A violência contra estudantes nos campos das universidades, institutos federais e estaduais é cada dia mais recorrente. O assunto está sendo discutido em seminário no Rio de Janeiro, mas uma certeza já existe. A terceirização é prejudicial ao trabalho dos seguranças. A reportagem é de Marina Viana. Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ambiente de conhecimento muitas vezes dá lugar ao medo. As estudantes têm receio de andar sozinhas pelo campus. Sempre procuro andar com alguma outra pessoa, algum outro amigo, e principalmente à noite aqui, eu não ando sozinha. Eu estou sempre com pelo menos uma amiga, nunca sozinha assim. Não tenho muita segurança, quando as coisas acontecem aqui dentro fica por isso mesmo. Os casos de violência são muitos. A minha irmã mesmo já foi assaltada no caminho do ponto de ônibus, mais de uma vez já ouvi casos de meninas que eu conheço sendo abusadas dentro do ônibus interno, porque não tem segurança. A guarda que tem interna não é suficiente para atingir o campus inteiro. Cerca de 80 mil pessoas circulam diariamente pelo campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. A segurança delas e do patrimônio é feita por 680 vigilantes em regime de escala. Destes, apenas 80 são servidores e 600 terceirizados. E isso é apontado como um grande problema. Ela está precarizada porque nós temos um efetivo pequeno para atender a demanda do campus. Apesar de termos uma guarda particular com mais de 600 homens, infelizmente a gente só pode atuar dentro das unidades, porque a lei não permite que eles atuam na área do campus. Isso enfraquece a nossa segurança, porque a maior incidência de ocorrência acontece na via pública. A segurança nos campus das universidades e institutos federais e estaduais é assunto do 25º Seminário Nacional de Segurança dessas instituições. A violência hoje instalada nos campus das universidades federais está gritante. Nós temos que ter o que? Um plano de segurança nacional, um plano de segurança para cada universidade realizar seu plano de segurança, e seguranças, homens e mulheres para realizar esse tipo de segurança. Então, se não tivermos concurso público de nada deste aparato que a gente vai ter, é como se não existisse. O atual momento político do país não podia ficar fora da pauta, e a PEC 55 é considerada uma vilã também para o trabalho dos seguranças. Nós não podemos fugir desta conjuntura que está aí. A PEC 55 vai congelar todos os investimentos na educação, na saúde e na segurança por 20 anos. Então, se nós não temos investimento nos próximos 20 anos, automaticamente não vamos ter concurso público também. E isso não vai ter um reflexo o ano que vem, isso vai ter um reflexo daqui a 20 anos.